Pessoal, eu já falei pra vocês em outro vídeo que o STF vai julgar a constitucionalidade do orçamento secreto e a tendência é que vote pela inconstitucionalidade, ou seja, cancele o orçamento secreto. E como não seria surpresa pra nada, o PT já está contando com isso para a aprovação da PEC de transição, a PEC do estouro, a PEC da inflação, a PEC da gastança desenfreada? Pois é, essa mesmo. Essa notícia foi sugerida por Rafaela, servidor público e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A gente falou no vídeo agora há pouco que o orçamento secreto vai ser julgado pelo STF e a tendência é que ele seja declarado inconstitucional. Isso é um absurdo completo, porque como eu explico desde o início nessa história, o pessoal jogou o orçamento secreto como se fosse alguma coisa que o Bolsonaro usou pra comprar apoio do Congresso, isso não faz sentido nenhum. Porque no final das contas, o orçamento secreto, você não sabe de quem que está vindo a emenda. Então o Bolsonaro, quando dá dinheiro, ele não sabe pra quem que está indo o dinheiro. Então como é que ele vai comprar apoio? Como é que se compra apoio no Congresso no final das contas? Você compra dizendo assim, você vota comigo, eu te dou dinheiro, eu aprovo a sua emenda aqui. O orçamento secreto visa exatamente acabar com esse joguete do presidente da república que pode ficar mandando ou escolhendo os deputados que ele vai aprovar o orçamento ou não e dessa forma ele compra o apoio do Congresso. Sempre foi assim. Bolsonaro foi o primeiro que acabou com isso, porque fez o orçamento secreto e na verdade ele não queria o orçamento secreto, porque lógico, isso tira o poder dele, mas o Congresso teve força pra impor o orçamento secreto e apesar disso o Bolsonaro negociou na base da ideologia, do que é melhor pro Brasil, da busca de um país mais conservador, de um país mais liberal na economia, de um país mais voltado para o indivíduo e menos para o próprio Estado. Infelizmente na eleição isso não teve sucesso, mas pelo menos no Senado e no Congresso isso teve. A maior parte dos senadores e deputados apoia Bolsonaro. Enfim, aí está essa questão. O Lula não está brigando com o orçamento secreto, por quê? Porque ele está contando com o STF, que é amigo dele, que vai derrubar o orçamento secreto. E aí eles já estão contando que isso vai pavimentar o caminho para a PEC de transição. Por quê? Porque o Lula vai virar e falar, olha só, quem votar contra a PEC de transição eu não vou aprovar verba ano que vem. Então o pessoal, pelo menos os deputados que estiver, que foram reeleitos, que vão estar aqui no ano que vem, os senadores também, tem vários deles, vão tender a votar a favor da PEC de transição. Já é o início do compra e vende dessa história toda. Eu espero, sinceramente, que pelo menos os ministros do Bolsonaro peçam vista nesse projeto. Vai ser colocado em votação, vai ser votado essa semana, vai começar a votação. E como eu disse, favorece o Lula declarar a inconstitucionalidade disso? Isso favorece o Lula. Então pode ter certeza que eles vão declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Mas pode ser que algum ministro aí, o Cássio Nunes Marques ou o André Mendonça, peçam vista ao processo e atrasem esse resultado pelo menos. Não vão conseguir impedir que isso seja usado ano que vem pelo Lula. Ano que vem o Lula vai poder usar isso. Não vai ter orçamento secreto. Ele vai chantagear os deputados para votarem como ele queira. Mas pelo menos para a PEC de transição que tem que rolar esse ano, talvez ele não consiga esse tipo de coisa. Enfim, é triste, mas é essa história. A gente sabe que a gente está brigando contra essa aristocracia política de Brasília, aquela sujeira socialista corrupta que tem lá, que durante anos dominou o Brasil. E quando a gente conseguiu tirar o pessoal rapidinho, eles fizeram mover mundos e fundos para voltar para lá. Um absurdo completo isso. Bom, porque, de outra forma, se não for com isso, o PT está ferrado. O Planalto está estimando que o PT tem apoio de 240 deputados. Ou seja, ele não consegue nem uma maioria simples, que seria 257 deputados, muito menos a maioria para aprovar uma PEC de 308 deputados. Então, o PT tem problemas, sim, se não for isso. É por isso que o PT está contando, por isso que o STF botou agora a votação do orçamento secreto, porque vão precisar derrubar o orçamento secreto agora para o PT conseguir comprar os deputados a tempo de tentar aprovar esse negócio. E a articulação política do Lula, essa história toda está virando até piada entre o pessoal do Centrão, que está falando que o Lula aprova qualquer coisa desde que a gente queira. Aqui, o Lula terá maioria para aprovar o que a gente quiser. Ironizou um importante deputado do grupo do Centrão. E, de fato, é o que eu estou falando, o Lula tem um problema, ele está na mão do Centrão. O pessoal está vendo aí muito, ah, o Lira está indo para o lado do Lula. Não, meu amigo, o Lula que está indo para o lado do Lira, o Lula que está tendo que chegar do lado do Lira, porque simplesmente ele não tem como fazer a coisa acontecer de outra forma. Mesmo com o orçamento secreto derrubado, o que é uma coisa que a gente tem que se preparar ano que vem, certamente vai ter muito deputado se bandeando para o lado do Lula quando isso acontecer, mas, mesmo nessa situação, eu ainda duvido que a maior parte vá. Por quê? Porque esse pessoal sabe que o eleitor de Bolsonaro é o eleitor que vai acompanhar o pessoal e, se esse pessoal votar a favor do Lula, vai sofrer a consequência na próxima eleição. A tal da verba que ele vai receber lá para fazer alguma obra e não sei o que lá não vai salvar a pele dele na próxima eleição, não. Então, é isso daí. Era óbvio que ia acontecer isso, né? O orçamento secreto derrubado pelo STF justamente para o Lula poder comprar os deputados a tempo de aprovar a PEC de transição. Triste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.